Stephen King realmente deveria receber um crédito inspirado por no inteligente From Daipix, o novo programa que parece quase mais em dívida com o mestre do horror do que seu recente, Chapel White. Apesar de esse empreendimento decepcionante ser uma adaptação literal, os criadores de From claramente leram algumas histórias de King, enquanto ecos de Disperation, Demish, It, e mais filtram através de From com confiança. Também não surpreenderá ninguém que este programa apresente algumas das vozes criativas por trás de Lost, da ABC, pois está é outra série sobre pessoas comuns presas em um lugar extraordinário, um do qual não podem escapar, e que pode estar tentando matar eles. No geral, é um show de terror inteligente e extremamente assistível que provavelmente se tornaria um grande sucesso em um gigante do streaming, mas pode se perder no Epix. Encontre o seu caminho para isso. Há um equilíbrio a ser atingido com uma série de terror. Você precisa ser capaz de submeter seus personagens a terrores indescritíveis e prendê-los em pesadelos torturantes de vários episódios, mas oferecer um vislumbre de esperança suficiente para mantê-los lutando. O mundo ao seu redor não pode descer a um inferno tão absoluto que ninguém escolheria permanecer vivo nele. A nova série Epix From chega muito perto do último, onde tentar permanecer vivo às vezes parece uma tarefa tola, mas principalmente anda na corda bamba sem cair em uma miséria implacável. Se você pensa que estamos vivendo tempos exclusivamente infernais, você pode encontrar algo estranhamente relacionável em From. Um programa que é em grande parte sobre viver tempos exclusivamente infernais. No drama criado por John Griffin, os horrores são muito literais e provavelmente sobrenaturais. Seus personagens são cidadãos relutantes de uma cidade que fisicamente não podem deixar, que é sitiada por monstros sanguinários noite após noite. Esta mistura eficaz de ficção científica e horror vem de John Griffin e Jack Bender, e é produzida por Anthony e Joe Russo. From é lindamente ambientado em uma cidade com todos os significantes clássicos da decadente América. Um restaurante com um letreiro de neon piscando, picapes quebradas e pintura descascada em casas de madeira. Mas desde as cenas de abertura, fica claro que algo além de uma crise econômica está errado. From abre com uma sequência marcante que dá o tom. Em uma rua que parece atravessar uma daquelas cidades fantasmas mal povoadas em que você se perde, enquanto tenta encontrar gasolina em uma viagem em Boyd Stevens. O grande Harold Perrineal toca um sino quando o sol se põe. Todo mundo tem que estar dentro de casa antes de escurecer. E logo descobrimos o porquê quando uma garotinha atende a voz em sua janela. Do lado de fora está o que parece ser sua avó. Não é vovó. Acontece que esta cidade indescritível tem um problema quando o sol se põe. Eles têm talismãs em suas portas para mantê-los seguros e regras rígidas sobre sair de suas casas depois de escurecer por um motivo. Eles serão brutalmente assassinados pelas forças sobrenaturais que vivem na floresta. Fromm mantém o interesse do público por causa da atuação de Harold Perrineal. Ele acredita no personagem e o público também. Mas, como muitos dos programas, é inspirado imitador, dependendo da sua visão, gasta muito tempo configurando seu mundo e não avançando na história. Se Lost foi alguma indicação, o verdadeiro teste será se isso é mais do que uma maravilha de uma temporada. O diálogo pode ser um pouco fraco. Mas isso pode melhorar à medida que Fromm termina de definir a mesa necessária nesses episódios de abertura. Tudo que sei é que estou interessado em ver como esta refeição completa é servida. Tenho a sensação de que será satisfatório de uma maneira que todos nós, Stephen King e fãs de Lost, vamos lembrar.